Eu tenho que ter fé, né, gente? O que é isso? Vai, vai, vai! Vai, vai, senhor! Olha, olha o perinete, é que é o periniciato, vai, vai! Bora, bora! É, bora, bora! Vai, vai, vai! Eu pedi, bora! Vai, vai, vai! Já, vem, vai! É, vai, vai, vai. Mas aquela foi fácil. É, vai, vai. É, vai. É pra fazer um helicóptero. É, olha, é triste, triste! Não tem mais as caixas A CIDADE NO BRASIL